Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiverem conformados com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desse 50,7%. Só clicar nele. Olha lá, tem 9 anos. Olha quem chegou. Não, deixa eu gravar, peraí. Não, eu vou gravar, Brasil. Eu vou gravar, peraí. Não, peraí. Rapaz, é o seguinte. Olha quem chegou. É aqui, aqui, por aqui. Olha aí, olha aí. Ele tá mais perdido do que filho de puta no dedo dos pais. Olha aí. Olha aí. Carlos. Caramba. Esse moné é meu. Será, rapaz? Esse moné é aí. E aí? Você tava onde, cara? Você tava onde? E aí? Boa noite, beleza? Boa noite. Fala aí, mano. Beleza? Cara, duas horas pra chegar aqui. Nunca vi isso, velho. Não dá seis quilômetros. É o RBD que te atrapalhou. Porra, cara. Desculpa aí o atraso. Uma música de RBD. Eu não faço a menor ideia. É a maior ideia. Não, eu faço... Eu falei, eu não tenho nem desculpa pra dar se eu tivesse vindo de carro. Ainda bem que vocês pediram o Uber. Deu duas horas no carro. Relaxa, relaxa. Relaxa, fica tranquilo. Legal. 500 reais. Bom que você tá aqui, Carlos. Vamos tomar aquele negocinho? Vamos, vamos. O que vocês vão tomar? Olha, pode ser... Vocês vão beber? É. Puta minha. Tomar um uiscão. Vai no uiscão aí? Então vamos. Eu ia começar... Pode, pastor. Uisc? É. Não, eu posso tudo, cara. Eu sou livre. Tá certo. Depois de beber, a gente vai cantar um hino nacional inteiro, tá? Vamos. Gente, ó, vamos lá. Fechado. Vamos ao vivo aqui. É. É o quê? Tá tirando foto? É vídeo. Ouviram... 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 Tiririca cantando o hino. Com essas gominha aqui não tem nada não, né? Não. Eu quero ver. Não sei. Eu já coloquei aqui pra mim, galera. Cadê? O que que vocês estão tomando? O uísque? Olha aí. Isso aqui é... As pessoas confundem com o uísque, por favor. Vou ensinar vocês. É burbom. É burbom. É burbom. Vou ensinar vocês. Hum, tem jeito? Tem. Tem. O quê? Meu amigo, minha amiga... Esse aí, pastor. Ó, não é pra fazer graça. Hoje é um dia descontraído. Exato. Meu amigo. Não existe em lugar nenhum que você não pode fazer as coisas. Salomão, inclusive, ele fala sobre isso. Salomão. Vai beber, vai trabalhar, vai ser feliz, vai comer, vai viver a tua vida. Alguém pode colocar o livro aqui, pastor. Quando você perceber, você fala, nossa, tudo era ilusão. É. Pode marcar mais aí dez pessoas. O pastor falando o que pode beber aí. Vamos lá, aqui. Como é que é, pastor? Meu amigo. Você quer que eu pegue a passagem de Salomão? Ele fala. Não, não. Você pregando quem pode beber. Não, não. Não é que pode beber. Não, mas o... Eu queria brindar com vocês a vida, os amigos. Ah, é, deixa eu pôr um pouquinho pra gente brindar, então. Cadê? É, porque você já... Escolhe aí. Pra andar no Morumbi aqui, tem que ser brindado. Ó, eu tô falando uma coisa. Eu tô falando assim. Eu, o Carlinhos, ele é um cara... Cara, eu tô pondendo a água. Toma é louco que bate, mas já. Tem mais copo aí. Ah, não, vamos tomar tudo. Ele sempre foi um cara espirituoso. E espiritual também, pelo que eu tô vendo. Sempre. E aí ele sabe que desde que ele era moleque de... Acho que ele tinha 16 anos. Era um pouquinho mais velho. É verdade. E eu falo, cara, esse moleque tem que trabalhar com a gente. E nessa festa que você foi no... Lá em casa? Você deu bem lá? Lá em casa. Não, é que ele ia contar algum assunto, eu não sei. Por que você ia falar? Não, você chegou com a sua ex-esposa. Essa que você gosta muito. Não, eu gosto dela, cara. Eu amo a mãe do meu filho. Em Cristo. É sério, eu tava tendo essa... É verdade. Eu tava tendo essa discussão. Quem é mais importante, a tua mulher ou teu filho? Deixa eu falar uma coisa. A mulher. Porque ela é a árvore. O futuro nunca vai ser melhor que a árvore. Olha que exemplo. Eu tive hoje. Mas é verdade. Salve de palmas. Não, não, não. Volta aqui. Não, não, não. Eu vou até tomar mais um. Vamos lá. Sério, sério mesmo. Nunca. Nunca. Eu falo pra minha filha isso. Sério, sério. Quer ver outra coisa também? Sério, sério mesmo. Sério, quer ver outra coisa? Sério, Fabi. Quer ver outra coisa, Brasil? Você que acasou agora. Você que já tá casado há muito tempo. Aqui, pra essa câmera. Atenção, essa aqui. Ô, Cláudia. Tudo bom, Vanessa? Essa aqui. Mas bebe e para de enrolar, meu. Quando você chegar na mesa e tiver a sua esposa ou seu filho, beije primeiro a sua esposa. Exato. Depois dos filhos. É o que eu faço também. E aí, quando a Valentina chega namorando, que chega namorando de casa, beije primeiro seu pai. Depois do namorado. Nada. Tem que ter regra, não, meu filho. Porque um dia, cara, seu filho e sua filha vai sair de casa e vai ficar só você e ela, Só a veinha. Só a veinha, exatamente. Olha aquele pau murcho, aquela pepeca desveiçada. Já pensou, cara, fazendo sexo aos 80, aquele pinto entrando no molde? Entrando dobrado. Grossa, dobrado. É mais dobrado. 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 Mas é bom, né, velho? É bom. Masturbação casada, né? Bom também. Aliás, homem casado bate com a unha, não é traição. Eu também acho que não. Eu também concordo. Porque jogo é jogo, treino é treino. Claro, cara. Então assim, o cara vai sempre preparando. Aí o pessoal fala, mas você pensa na sua mulher quando você bate com a unha, você fala que não sou doente? É lógico. Exatamente. Pra pensar nela, eu transava com ela, né? É verdade. É a forma de você não trair, cara. É, exato. Eu penso igual. Olha o que a maturidade me traz. Você vê? Bicho, eu não concordo, mas eu não consigo. Eu vou te falar agora. Essa é a minha câmera. Você não consegue o quê? Bater por ele? Eu vou polemizar. Essa câmera é essa daqui. Eu não sei quem doa na minha casa. Vou polemizar, hein? É. Olha lá. Não, porque se você bater uma bronha pensando em alguém ou vendo um filme ou qualquer outra coisa, é uma traição. Não é, não. Não é. Não é uma traição. O Murilo Gan fez essa pergunta pra mulher dele. Ele falou assim, ó, amor, se eu transar com você pensando em outra mulher é traição? Ela falou, é. E se eu transar com outra mulher pensando em você? Aí tudo bem. Aí beleza. Você entendeu? Ah, tranquilo. Beleza. Eu sentei com todos os grandes donos, que eu posso falar de televisão, empresários, caras fodas da televisão, e eu aprendi a ouvir e achar que eu não sou inferior a ele. Por que eu vou chorar? Porque eu tô negociando o meu trabalho. A Bibi Ferreira dizia uma frase, não me peça de graça a única coisa que eu tenho pra lhe oferecer. Então, na época que eu tava no pânico, eu tinha que negociar o meu trabalho. O mal dos artistas hoje é que eles só pensam na arte. E o artista que só pensa na arte tá fudido. O cara que não sabe gerir uma carreira, que não... São exatamente 20 horas mais 39 minutos. Repita. Mais uma vez. Agora você me lascou. Dá uma... Não tô gerando. E aí, cara, eu passei a enfrentar. Por isso que eu criei esse bloqueio de não chorar. No trabalho você nunca chorou? Você me viu chorar poucas vezes. É? Você nunca me viu chorar, né? Eu acho que eu nunca vi chorar. Já uma vez chorar, não. Nunca, eu nunca usei droga. Nunca usei droga. Jamais. Não, se fosse eu falaria. Mas assim... Essas coisas, eu entendo. Porque eu falo, meu, eu tinha nada. Eu tinha nada. Nada, entre aspas. Olhando pro mundo. Tinha nada. Vindo nada. Tive tudo, entre aspas, aos olhos do mundo. Fama, mulher, dinheiro. Hoje, praticamente, nada. Então, se você vê que não foi nada você... Então, você fala, cara, respira que é mais... É uma roda, né? Isso. Respira que é mais uma fase. Deus te colocou nesse plano, nesse deserto, pra você buscar, ler e aprender. Não esperando nada em troca, mas esperando ficar bem hoje, estar bem com você, em paz de espírito, bem. Porque vai vir. Porque Deus conhece os meus planos. A passagem diz, os planos de Deus é a vontade de Deus, boa, perfeita, agradável e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, cara, se tudo coopera, até minhas derrotas, até a morte do meu homem, de quem tiver que ser, até minhas perdas, tudo. Ontem eu tive carrão, hoje não tenho nada. Hoje eu morava na cobertura, hoje não tenho porra nenhuma. Tive um filho lindo, maravilhoso, não posso ver. Então, cara, é tanta... A pior dor é não poder ver o filho, né? Não, cara, a pior dor é você não ter a presença de Deus, meu amigo. Porque você fica deslocado, você não entende nada. Quando Deus... Sério, quando eu fui levado em espírito, ele começou a me mostrar tudo, você se alivia, cara. Mas faz cinco anos? Mas nem vê? Depois da vez que eu vim aqui, o negócio do meu pai, que eu fiquei escondido três vezes... Pode fazer um apelo aqui ou dá processo? Não, 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 deixa... Porque assim, eu sou pai de uma menina de nove anos, a Valentina, é uma morra da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Mas assim, cara, eu não sei como é que eu ficaria nove anos, cinco anos sem ver o filho. Não aguenta, aguenta, sabe por quê? Porque o mundo ensinou a gente assim. Não, eu não acho legal isso. Não, você não acha uma coisa... Eu sei que o filho é da mãe, tá? É da mãe. Tem uma... Não, o filho é da mãe. A gente é... Não, velho, você tá viajando. Que filho de mãe, velho. A gente é antagonista. Filho de mãe. Então faz disseminação artificial, pô. Não, mas elas estão fazendo já. Ah, que legal. Filho de Deus, artificial? Eu conversei com a minha filha, falei assim, filha... Ah, me ajuda aí, velho. Eu não fico com ciúmes, Valentina, se você gostar mais da sua mãe. Porque eu não posso cobrar dela um amor. Não dá pra normalizar o que eu acho, hein? Eu acho que a Valentina gosta mais da Mirella. E eu não tenho ciúmes. Não é gostar, é o apego natural, porra. É normal. É diferente. Meu filho também é apegado. Agora, se der uma merda, um problema... Ah, desculpa, desculpa. Deixa eu falar assim. Então, assim, eu não posso pedir pra Valentina pra ela gostar mais de mim. Eu tenho que deixar ela escolher, eu livre-arbítrio. Entendeu? Eu dou educação, eu converso com ela. Eu já ensinei desde o bebê. Falei, filha, quando alguém perguntar o que você quer ser quando quiser, fala que você quer ser feliz. Porque quem vai escolher o que você vai fazer da tua vida, seja na profissão, no que você vai ser, no seu lado pessoal, é você. Você vai escolher o que você quiser. Mas o mais importante é ser feliz. Seja feliz que você vai fazer bem feito. Como é ser feliz? Ser feliz é... Dá receita pra gente, senão. Não, não tem receita. Se tivesse receita, eu estaria dando a receita. Porque o ser humano, ele... O ser humano, todo ser humano, aquele que tem dinheiro, aquele que tem Deus, às vezes vem uma tristeza. A gente que faz o morto, vocês não sabem. Ah, mas o cara tá toda hora feliz, o cara tá bem, o cara tá rico, o cara tá isso, o cara tá com uma mulher bonita, o cara, sabe? Eles acham que por isso você é feliz. E não é. Às vezes você tendo tudo material, e mesmo indo na igreja, você tem um momento de tristeza. Pode reparar, todo comediante tem um olhar triste. É. Todo comediante tem depressão. É o musiquinho do Chaves. Não, mas é verdade. Pô, eu nunca imaginei que o Matheus Ceará fosse ter uma depressão. Deixa eu te falar uma coisa. É um dos caras mais engraçados contando piada. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu nunca fui imaginar isso do cara. Deixa eu te falar uma coisa. O Whindersson tem? Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo passa por fase, todos, sem exceção, passam por fase de depressão e de ansiedade. Todos, sem exceção. Porque isso é nome dado pra ciência. Eu tive isso, sabe? Isso é nome dado pela ciência. Eu tô tomando até o Gilexapro 20 miligramas. Não, sai disso aí, meu. Sai daí, não toma remédio, não. Sai disso aí. Então a tua medicina é uma merda. Você tá falando que a medicina é uma merda. Não, não. Ela ajuda, ela é suporte, mas ela não é o caminho. Você tem que tomar, sabe o quê? Um que eu não tomei ainda. No cu cedinho de 4 em 4. Você toma no cu cedinho de 4 em 4? O que ele falou foi o Evandro. E aí você vai passar dificuldade. O que o artista faz? Ele só pensa na arte dele. Ele é bom pra fazer arte, mas não sabe vender. Eu não posso falar de mim. Por isso que eu sempre trabalhei. Do dia que eu comecei, eu prefiro pagar 20%. 30% pro meu empresário, eu pago 20%. Do que sair falando de mim. Porque, gente, se você tá ganhando com um sócio, dois sócios, três sócios, você tá ganhando sempre. É igual o cara que reclama de pagar imposto. É uma merda o imposto no Brasil. Mas tem países que você paga mais impostos. O problema não é pagar, cara. O problema é pra onde vai e volta. Não, não. Deixa eu só terminar. Então, é o seguinte. Um dia eu aprendi com a minha conta do outro. Será? Se você tá pagando esses impostos, é porque você tá trabalhando pra caralho. Você tá fazendo muito trabalho. Então, agradeça. Pare de reclamar. O ser humano é uma merda porque ele fica comparando do outro. É. Ele fala assim, puta, é verdade, né? Coitado, tá passando dificuldade, né? O outro tá fudido, né? Tem que agradecer a Deus. Não, olhe pro seu. Faça o seu. Se errar... Eu vi um videozinho agora que é uma coisa que é bem isso. O pai dá um chocolate pra criança e fala, você tá feliz? Ele fala, tô. Aí eu falo, e se eu der dois chocolates pro seu irmão? A gente vai ficar feliz. A gente são nove horas e mais dois minutos. Repita. Nove e dois. Obrigado. Desculpa te cortar. Você vê que o papo é... Aí ele fala, vou dar dois chocolates pro seu irmão. Você vai ficar feliz? Ele falou, não, porque não é justo. Ele falou assim, você não tinha nada e agora tem um chocolate. Mas é isso. E você tá bravo porque eu vou dar dois... Isso aconteceu no pânico. É. Isso aconteceu no pânico. Quando começou... Não, em todo lugar, pô. Esse aqui, esse aqui era menino pra caralho. O que rege mundo é dinheiro, infelizmente. Dinheiro é o mal do mundo. Está escrito. Eu vou falar olhando pra você que a gente é homem pra caralho. O Carlinhos, eu nunca queria... Nunca. É o cara que eu mais acredito no pânico. O Carlinhos é o cara que me faz rir. Eu sou um cara difícil de rir. Eu não gosto de me ver. Eu não gosto de ver o que eu faço. Mas eu aprendi depois de velho ao que eu faço bom me valorizar. Entendi. Curtir o que eu faço. Depois de velho. Depois de velho. Mas assim, o Carlinhos é um cara que me faz rir. O amigo do bola, o Sterbless, o Eduardo, me faz rir. Amigo do bola? É, tô brincando. Abraço bola. Poucas pessoas me fazem rir. O Igor Guimarães me faz rir. O Igor me faz rir. O Carlinhos sempre, sempre me fez rir. Sem saber, tá vendo? Por isso, quando eu ouvia moleque, eu insistia. O Emílio disse que descobriu o Carlinhos, é lógico. Estava lá mais tempo. Mas assim, eu era um cara que eu pegava no pé dele e falava, vem aqui no microfone, faz a risada, faz a risada do Luciano Ock, faz a voz do fulano. Você tinha vergonha? Tinha vergonha. Tinha morrer de vergonha. Sério? Não, eu queria admirar. Sempre admiro esse cara. Você vê como Deus é, cara. Você tá ali, tudo que os seus olhos brilham, independente do tempo, Deus vai te proporcionar. De verdade, é sonho, é sonha grande, é um sonho que pra você não é possível, né? Você tá ali, admirado, cara, tanto botão, tanta luz, as galera falando no microfone, artista pra caramba. Opa, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. E artista pra caramba, velho, internacional, nacional. Aqui, porra, eu bebi mais, eu bebi mais que vocês, gente, esse de maçã é maravilhoso, esse de maçã. Entendeu? Esse de maçã é demais. Você imagina? Cara, olha, vou quebrar. Tem uma mesa de macumba, tem 15 copos descoloridos, tem bala. Isso aqui não é oferecido pra nada não, né, meu? O quê? Tá parecendo um trabalho de macumba, isso é uma garrafa de cada cor, uísque, bala com barbio. Só faltou encruzilhar. É, o Cosme e Damião, sei lá o nome disso aqui. Abra o bão, o que é que é? O Claudio é você? É você mesmo, Claudio. Aliás, o Claudio é ele. Atenção, outra pesquisa aqui agora. Olha lá, olha lá. Quem tem a cabeça mais bonita, Carlinhos ou Tiago Ventura? Por favor, Boné. Olha lá. Não, assim. Olha lá, olha lá. Porra, velho. Peraí, peraí. Depois eu vou falar que eu tô bêbado. Vai. Aí, ó. Não, essa foi certa. É, foi certa. Eu que errei, eu que errei. Eu que errei. Ah, você jogou ruim. Ó, o ideal, eu faço isso desde pequeno, ó. Não, mas você tá batendo, no caso, você tá jogando. Ó, eu vou jogar igual eu gostaria que você jogasse pra mim, de verdade. Eu aprendi pequeno, você joga no alto, aí você vira, ó. É balão. Aí, ó, que bateu dentro da língua. Ó, o balão. Bateu dentro da língua. Porra! Aí. É, achei mais fácil. Mas o que você ia perguntar? Não sei. Eu esqueci. Também. Ó, o gado imita... É ruim pra caramba. Eu gosto de anotar, porque depois eu vou arrumando. Eu gosto de piada ruim também. Eu tô fazendo a chinesa ainda, mas é essa aqui, ó. Eu fiz hoje no avião. O gado imita um gato. Qual o nome da música? O gado imita... Um gado imita um gato. Qual é o nome da música? Caralho, essa tá fora. Foda, hein? Bonito, né? O gado imita o gato. Qual o nome da música? Essa é boa. Eu bolei no avião hoje. Eu acho que foi muito tóxico do fim de semana. Hã? Eu tenho outra aqui, né? Não, não. Primeiro é essa aqui. Não corta a minha. Mumial. Caralho. Um gado imita um gato. Qual o nome da música? Qual é o nome da música? É horrível, mas é horrível, mas eu gosto. Puta. Duvido alguém acertar aí. É, alguém acertou? Então eu vou dar cinco minutos. Pode ser? Pode. Eu vou dar cinco minutos, porque dez dói muito. Tá dando vontade de mijar do caralho. Vai lá, vai lá. Por que que o nome fica velho, que ele vai mijar, ele peida sincronizado? Já percebeu isso? É, dá. Porque ele tem que forçar por causa da próstata, daí sai por baixo. Ah, entendi. Então tá usando muito, né? Que aí solta a... Mas termina de contar a história do show, do evento. É, meu, tá um corte. Não, não, não. Não termina nenhum raciocínio, né? Não, eu vou contar, vou contar. Você bebeu antes, né? Não, tudo bem? Perfeito. O Carlinhos, o Carlinhos foi apresentado pra galera, a imagem, porque o rádio... Só a voz, né? Mexe muito com a imaginação. Esse cara começou a fazer um sucesso, como eu digo. Era o personagem mais querido do Pânico. Nada, era mais um só. Não, não. Arregaçou. Arregaçou, arregaçou. Nada, era o mesmo momento. O Emílio sempre gostou também do Carlinhos Pessoa e dos personagens dele. E ele começou a bombar no Pânico. Só que as afiliadas, né? Porque eram 62 afiliadas da Jovem Pan no Brasil inteiro. Hoje tem mais de 200, sei lá. E o Carlinhos, quando apareceu lá, ele não tinha indumentária. Então eu dei a peruca do Calbi Peixoto, do cantor. A gente foi na cozinha, pegou carvão, pintou de carvão. Pintei o dente de carvão. Usou a camisa do Brasil. Foi. É, uma camisa amarela do Brasil. Uma calça marrom. Uma calça marrom social. Horrível. Aí fizemos de improviso ali. Só lembrando, há 23 anos. Porra. É verdade. Há 23 anos. Eu lembro dele menino. Eu lembro dele menino. 97. Repita. 97. Obrigado. Tudo bom, Cláudio? Qual que é a resposta? Do quê? Geralda. Como é que é a Geralda do lado da menina? Geralda. O pato imita o cara. Já pode dar? O que o pessoal falou? Pode, pode, pode dar. Eu acho que a Pátina gringa acertou, hein? Como é que é? Boêmia, que é boi, mia, rapizante. Caralho, velho. Por isso que eu falo, não existe piada nova. Como que é? Olha isso aqui. Olha a hora que eu escrevi. Você criou essa piada? Aqui, eu escrevi aqui. Boêmia, boemia, boi, mia, boi, mia. Aqui me entende. É ruim, mas é boa, vai. Tem uma bem antiga também. A Pátina gringa mandou aqui no chat. Você inventa, o cara inventou no Japão, no estado de algum lugar, o nego vai fazer igual. A gente fazia isso na rádio, na época do Paulo Jalasca, do Japa, que fazia o palhaço carequinho, o palhaço carequinha. E aí eu lembro, o que é bom de ser cagado e ruim de ser comido? Não, o que é bom de ser comido e ruim de ser cagado? O que é bom de ser comido... É isso? O que é bom de ser comido porque ele se apontou, né? Tô estranhando isso aí. O que é bom de ser comido de ser cagado e ruim de ser comido? Só mais uma. É bom de ser cagado e ruim de ser comido? É. Isso é fácil, antiga. O que é que é bom... Tudo é bom de ser cagado, ainda mais mulher que é ressecada. É bom de ser cagado e ruim de ser comido. É foda essa, né? Mas é antiga, tem 66 anos. O cu. Não, arame farpado. Ele é bom de ser cagado e ruim de ser comido. É foda, hein? Mas e o ruim de ser comido? Pô, vai, come cada um arame farpado. Vou tentar, tem aí. Vai ver, você. Não, come lá. Não é foda, velho. Você sabe qual é o melhor horário pra jogar na Mega Sena? Não. Meio dia 45. Por quê? Uma hora você ganha. Você tá só enganando o Ceará. O que é o que é? Cai de pé e corre deitado. Motoboy. Carvalho. Aliás, eu vi um negócio na Globo que eu gostei. O quê? Eu vi um documentário depois do Fantástico falando dos Motoboys, cara. Essa galera rala pra caralho, hein? Rala. Puta, eu respeito muito esses caras, velho. Não pode nem fazer piada que eles se incomodavam. Não, 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 mas não é... Não rala, é um roubo de celular. Ó, vou te falar, o pessoal do... não, tô falando sério. Não, tô falando sério. Essa galera rala para um caralho. Eu vi uma... Pô, aliás, viralizou um vídeo aí de um cara, você viu? Não, e o pior... Pô, essa galera eu respeito muito, Você sabe o pior? Só mudando de assunto, mas dentro do contexto... Vou fazer aqui um pouquinho. O cara mandou um direct me xingando. Por quê? Por quê? Você não tem que tratar os Motoboys assim. O cara me confundiu com o Riga Perro. Que tacou, né? É, como a galera fala. Não tem nada a ver com ele, pô. Não, agora não, mas parece. Eu tava mais gordinho, eu lembrava. Parecia. Não, lembra pra caramba. Ele me mandou mensagem, ele falou que ele chamava de mendigo no Rio. Qual a cabeça mais bonita, do Carlinhos, mendigo, ou do Tiago Ventura? Coloca aí, nova enquete. Ah, Leandro, atenção, aqui, aqui nessa aqui, na câmera 67. Olha que jaca bonita. Qual a jaca mais bonita, a do Carlinhos ou a do Tiago Ventura? Tá com o cara de... É, Tiago Ventura. Tá com o cara de lutador de MMA, não tá não? O Gil, o Gil 57. Quando começou, quando você começou o podcast, era dois, três negros, a mulher dando suporte. Quando começou os concorrentes, que eu não sei muito os nomes. Pode falar. Também começou curtinho. Hoje em dia que virou empresa, contratou mais... Vamos dar uma data, galera, o podcast? Vamos lá. Pode pá, pode pá, o Igão e o Gil. 9h20. Repita. 9h20. Que que era a tiga? Bola, Carioca. Carioca. Um beijo para você e meus irmãos. Igor. Flow, que eu nunca fui, mas já é do caralho. quem mais? Monarque, nunca, não tem que ter um Monarque. Tá nos Estados Unidos, acabou de tomar um golpe, cara. Você viu isso? Ele comprou um carro, tá tudo fodido. O carro, ele comprou um carro usado. Alexandre Moraes, Alexandre Moraes que intermediou. Vamos lá, mandar um abraço para a galera que eu não conheço aqui. Vênus. Vênus, da duas comediantes lá. E a Cris, que mais? Muito bom o podcast delas. Acabou, né? Acabou. Então tá bom. Depois de 50 mil podcasts, a gente mandou um abraço para três. É, mas não dá para saber tempo. Fui abastecer agora, o cara atrasou, porque eu falei, você estava fazendo podcast, cara. Sabe, qual foi a última vez que você foi no escândalo? O escândalo é de swing ou não? Não é. Não é lambada. Cara, escândalo é a maior... Você já foi em casa de swing? Eu fui uma vez. Pídeo 2. Repita. Nossa.